E agora vem o repertório do Brasília Boas Pra todos vocês, segura ninho Todo mundo arrochando Sucesso, gente Quem sabe canta Te amo demais Me amou em você Fico tão triste andando sozinho Lembrando você Existe uma chama Um dia Em meu coração Vinha comigo sentir o amor E não diga não Me diga o que faço Me diga onde vou É triste demais Viver sofrendo assim como estou Eu posso lhe dar Tudo o que quer Você não me liga e não me ajuda A me esquecer Brasília Boas É muito comum No amor É cheio de perder É muito comum No amor É cheio de perder Te amo demais Me amou em você Me amou em você Fico tão triste andando sozinho Lembrando você Existe uma chama Existe uma chama Um dia Eu posso lhe dar Eu posso lhe dar Tudo o que quer Você não me liga e não me ajuda A esquecer É muito comum No amor No amor É cheio de perder É muito comum No amor É cheio de perder Eu te amo demais Eu me amava em você É muito comum É muito comum No amor É cheio de perder Sucesso É muito comum No amor É cheio de perder Segura a galera bonita Opa! Um abraço aí pra essa gente maravilhosa Muito bom, gente Vamos arrojar Gostoso demais Opa! Todo mundo arrojando, gente Já faz tanto tempo que ela não liga pra mim Já faz tanto tempo que eu deixei de exercer Agora tento viver Agora tento viver E esquecer desse amor Ah, 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 ah Ela parece bem tarde E a noite me diz que voltou Quem é? Sou eu Quem é que você quer? Você Eu sei E traz-te Oh, por quê? Porque hoje sou eu Que não quero amar você Por isso Fora Esqueça meu rosto Meu nome e seu casal E siga seu rumo Não consigo te esquecer Fora Vou ir procurando emoções E por isso Partir Em busca de sensações Que nunca senti Ao descobrir isso tudo Era só fantasia Era só fantasia por terem Pois eu gostei E a verdade O que eu quero na vida é você Adeus Adeus Ajude-me Não quero mais falar Pensa em mim Adeus Por quê? Porque hoje sou eu Que não quero amar você Por isso Fora Esqueça meu rosto Meu nome e seu casal E siga seu rumo Não consigo te esquecer Fora Esqueça meus sonhos Meus próprios beijos Encaro o mundo Me faz esquecido Eu vou não ser Fora Esqueça que eu vivo De tudo que eu posso Vencer aqui na Te esqueça de mim Afinal, pra esquecer Você tem experiência Sucesso! Eu mando um abraço aí pro nosso empresário Regi Paul Costa E toda essa equipe Brasília Boys Pato Disco A gravadora número 1 Já faz tanto tempo que ela Não liga pra mim Já faz tanto tempo que eu Deixei de existir Agora tento viver E esquecer esse amor Ela parece verdade E a noite me diz que voltou Garzinha, amor! Quem é? Sou eu Quem é que você quer? Você Depois de Por quê? Por quê? Eu sou eu Que eu sou eu Você Por isso Fora Esqueça meu rosto Meu nome É sua casa E siga o seu Não consigo te esquecer Fora Esqueça meus sonhos Meu nome Meus beijos Me caem no mundo Me faz esquecido Por não ser Fora Esqueça que eu vivo De tudo que eu posso Desencer De Esqueça de mim Afinal Pra esquecer Você tem experiência Fui procurando emoções E por isso Parti Em busca de sensações Que eu nunca senti Ao descobrir isso tudo Era só fantasia Por terem Pois eu gostei A verdade Que eu quero Na vida Em você Adeus Ajude-me Não quero mais falar Pensa em mim Adeus Oh, por quê? Porque hoje sou eu Quero ser amado assim Por isso Para Esqueça meu rosto Meu nome Sou casa Sim É seu Não consigo te esquecer Fora Esqueça meus sonhos Meu corpo Meus beijos E caem no mundo Me faz esquecido Amor não ser Fora Esqueça que eu vivo De tudo que eu faço Desencer Esqueça de mim Afinal Afinal Pra que ser Você tem experiência Brasília Boys Esqueça de mim Afinal Pra que ser Você tem experiência Opa Quero um abraço Para nosso amigo Jair Dombro Valeu, Jair Dombro Valeu, Jair Dombro Tony Oliveira Beleza, meu irmão E toda essa família Itabuã Segura, galera A rocha, galera A rocha, galera Sempre está traindo devoção Não sabendo ir, tudo isso é ilusão E sempre o nosso amor chegando ao fim Esquecendo tudo até de mim Não aguento mais viver assim Já pedi tudo por você ver Briguei com o mundo só pra te fazer feliz E o que pensei me repazerei Mas meu coração só queria de você Queria tudo pra nós todo Nunca pensei que fosse assim Me enganei, me machuquei Com o coelho atraqueci Já tentei tirar você dentro de mim Já tentei tirar você da minha vida Enfim, é um mundo por você ver Mas você só queria me impedir Sempre está traindo devoção Não sabendo ir, tudo isso é ilusão E sempre o nosso amor chegando ao fim Esquecendo tudo até de mim Não aguento mais viver assim Já pedi tudo por você ver Já pedi tudo por você ver Briguei com o mundo só pra te fazer feliz E o que pensei me repazerei Mas meu coração só queria de você ver Queria tudo pra nós todo Eu nunca pensei que fosse assim 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 Me enganei, me machuquei Por correr atrás de você ver Já pedi tudo por você ver Briguei com o mundo só pra te fazer feliz E o que pensei me repazerei Mas meu coração só queria de você Veria tudo pra nós todo Nunca pensei que fosse assim Me enganei, me machuquei Vou correr atrás de você ver Me enganei, me machuquei Segura! Vou correr atrás de você ver Brasília, bote! Segura, galera, bonita! Sucesso! Quando você me deixou A minha vida, desabou Quando você me deixou A minha vida, desabou Eu não sabia que a separação Faz um homem chorar Feito criança Com medo da escuridão Eu tô com frio, vem me aquecer Estou sozinho, não aguento a solidão Tô com saudade, por favor, volte pra mim Amor, não me deixou A minha vida, desabou Amor, não me deixe assim Amor, não me deixe assim Estou carente, estou Estou carente do teu amor Estou carente, estou Estou carente do teu amor Desabou, não me deixou Sucesso! Sucesso! Quando você me deixou A minha vida, desabou Quando você me deixou A minha vida, desabou Eu não sabia que a separação Faz um homem chorar Feito criança Com medo da escuridão Eu tô com frio, vem me aquecer Estou sozinho, não aguento a solidão Tô com saudade, por favor, volte pra mim Amor, não me deixou A minha vida, desabou Amor, não me deixe assim Amor, não me deixe assim Estou carente, estou Estou carente do teu amor Estou carente, estou Estou carente do teu amor Opa! Brasilia Boys, agradece as agentes Arrochando, galera, bombeiro Zingo Sucesso Percebi que você quer falar de amor Pode contar comigo Me dá um amor Que eu saio correndo Pra te encontrar Eu vou lhe mostrar o lado bom da vida Pra todo mundo Existe saída Já aprendi bastante Posso lhe ensinar O meu interesse Na internet Ligue para Amada, manda, ponto, ponto Vamos perder Desde o seu futuro Sou bom e maduro Sou bom e bom Eu quero amiga Uma companheira Uma amada amante Uma namorada Pra viver comigo Uma vida inteira Estando ao meu lado Não vai faltar nada Sucesso Um abraço Um abraço Para o palco do sul De Brasilia Boris Lito Zaza Augusto Percebi que você Quer falar de amor Pode contar comigo Me dá um valor Que eu saio correndo Pra te encontrar Eu vou lhe mostrar o lado bom da vida Tá tudo no mundo Existe saída Já aprendi bastante Posso lhe ensinar O meu interesse Tá na internet Ligue para Amada, manda, ponto, ponto Pobre Jesus Desde o seu futuro Sou bom e baú Sou um homem bom Eu quero amiga Uma companheira Uma amada amante Uma namorada Pra viver comigo Uma vida inteira Estando ao meu lado Não vai faltar nada Não vai faltar nada O meu interesse Tá na internet Ligue para Rock, arroba, ponto, ponto Vamos resolver E veja o seu futuro Sou bom e maduro Sou um homem bom Eu quero amiga Uma companheira Uma amada amante Uma namorada Pra viver comigo Uma vida inteira Estando ao meu lado Não vai faltar nada Fui Valeu, galera Segura, gente Brasília, voz Segura Opa Pare, pare e pense nesse amor gostoso Pare, pare de dizer que não me querem Vida Eu não sei viver sem Deus Meu Jesus Admita Que você nasceu Pra ser minha mulher Teu corpo e meu corpo Ai, que tesão Tua boca e minha boca Ai, que sensação Me diga, meu amor O que é que eu faço Pra você ficar comigo Adoro teu corpo Seus lados e do meu Me ligo em teus olhos Azul pro céu Que tudo o que eu ganhei Da minha vida Você foi o meu maior trofé Você tem o jeito Que me deixa assim Louro de amor Louro de amor Você tem o jeito Que me deixa assim Louro de amor Louro de amor Louro de amor Louro de amor Filsasso Brasília, voz Aí, com essa galera linda Pare, pare e pense nesse amor gostoso Pare, pare de dizer que não me querem Vira, eu não sei viver Se os teus beijos Admitar que você nasceu Vai ser minha mulher Seu corpo e meu corpo Ai, que tesão Tua boca e minha boca Ai, que sensação Me diga, meu amor O que é que eu faço Pra você ficar comigo Adoro teu corpo Seus lábios de mel Me ligo em teus olhos Azul pro céu De tudo o que eu ganhei Da minha vida Você foi o meu maior trofé Você tem o jeito Que me deixa assim Louro de amor Louro de amor Você tem o jeito Que me deixa assim Louro de amor Louro de amor Segura, galera Você tem o jeito Você tem o jeito Que me deixa assim Louro de amor Louro de amor Louro de amor Você tem o jeito Que me deixa assim Louro de amor Louro de amor Segura a galera ali Pra que tentar Mas onde é passar Telefone não tocou Passei pela sala Passei pela sala As barcas deste grande amor Procurando a lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Que diga minha vida Beguizou te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na sua direção Pra que tentar Pra que tentar me esquecer Minha vida é só você E o récord é só E não pra que Que gostou Pra que tentar Vem de mim Mas onde passa Nada de você Faltar A vida não tem graça Vou morrer de te esperar Não há lugar No mundo Onde eu não possa Te encontrar Nem mesmo Nos meus sonhos Você vai me ouvir Gritar Pra que Tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na sua direção Pra que tentar Pra que Tentar me esquecer Minha vida é só você E o récord é só E não pra que Não adianta gente Não adianta gente Pra que tentar Me esquecer Mas onde passa E nada de você Se eu sempre vou seguir Se eu sempre vou seguir Na sua direção Pra que tentar Pra que Tentar me esquecer Minha vida é só você E o récord é só E não pra que Tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na sua direção Pra que tentar Pra quê? Tentar me esquecer Minha vida é só você E o resto é só linda Pra quê? Seus olhos verdes são lindos demais Demais, demais Seus olhos verdes são lindos demais Demais, amor Seus lindos olhos verdes Entre quatro paredes Me faz pensar Que eu estou no bar Morrendo de sede Vou me afogar, amor Eu vou com prazer Eu vou morrer sem dor Sem dor Sem dor Sentado na cama Você de fruzinha Eu de pijama O rádio tocando Baixinho, uma canção Eu dizendo, amorzinho Te amo, eu te amo Eu te pego no colo Te abraço, te beijo E vou lhe achando Triste de amor De amor vai ficando Só Deus é quem sabe Até quando? Até quando? Sucesso O Brasil é o boy Seus olhos verdes são lindos demais Demais, demais Seus olhos verdes são lindos demais Seus olhos verdes são lindos demais Demais, amor Seus lindos olhos verdes entre quatro paredes Me faz pensam Me faz pensar Me faz pensar Que eu estou no mar Morrendo de sede Vou me afogar, amor Eu vou com o brancelho Eu vou com o brancelho Eu vou morrer sem dor Sem dor Sem dor Sem dor Sem dor Sentado na cama Você de fruzinha Eu de pijama O rádio tocando Baixinho, uma canção Eu dizendo, amorzinho Te amo, te amo Eu te pego no colo Te abraço e te vejo E vou lhe achando Triste de amor De amor vai ficando Só Deus é quem sabe Até quando? Eu te pego no colo Te abraço e te vejo E vou lhe achando Triste de amor De amor vai ficando Só Deus é quem sabe Até quando? Que lindo Segura, galera Sucesso Eu sempre assim Me sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu sempre sei E vou amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo É o meu amor E a gente cantar E a gente dançar E a gente não se cansar E se pensar A gente brindar A nossa velha infância Meus olhos Meus clarão Me guiam Dentro das flutuas Meus pés me Abre o caminho Eu sigo e nunca Me sigo só Me sigo assim O sonho pra mim O sonho pra mim Quero te encher De beijos O que eu penso em você O que eu penso em você O que eu penso em você Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo É o meu amor E a gente cantar E a gente dançar E a gente não se cansar E se pensar A gente brindar A nossa velha infância Teus olhos Meus clarão Me guiam Dentro das flutuas Meus pés Me abriam o caminho Eu sigo e nunca Me sigo só Você é assim O sonho pra mim Você é assim Você é assim O sonho pra mim Você é assim Você é assim O sonho pra mim Você é assim Você é assim O sonho pra mim Você é assim Segura galera É lindo demais Ao vivo É mais gostoso Fui Vem me amar É gostoso demais Gente bom Segura galera ali Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Oh linda Oh linda Você nasce na beira da praia Até que pisei em você O vestiu um barulho Foi difícil de esquecer Foi difícil de esquecer Vejo como é tão linda Sinto em seu belo olhar Encontro com sua beleza Na beira da praia Nas ondas do mar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Oh linda Oh linda É bom te amar É bom te amar Brilha uma estrela no céu Brilha uma estrela no céu Brilha a noite de lua Corro na beira da praia Na esperança De te encontrar Vem me amar Oh linda Oh linda Vem me amar Oh linda Vem me amar Olhem, ô linda Vim me amar Vim me amar Vim me amar Olhem, ô linda Galera linda! Beleza, um abraço! Um abraço para vocês, galera! Há um filho de faca Há um jovem ouvir Que ninguém deu uma barra Da alma da mulher Negocei com o coração sem sangrar Ao tentar revelar Ao ser maravilhoso Entre a serpente e a estrela Mais um sucesso do Brasil Amor Um grande amor do passado Se transforma em abençã E os dois lado a lado Corrói no coração Não existe saudade mais importante Que é de um grande amor ausente Dura, feito de amante Porta a ilusão da gente Toco a vida pra frente Vim de um mal sofrer Mas o peito do Brasil Amor Mas o peito dorme Toco a vida pra frente Vim de um mal sofrer 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 Alô amor, tô te ligando de um morenão Tá um barulho numa confusão Mas eu preciso tanto de palavra Depois das vezes, tô te esperando no mesmo lugar Pois eu preciso tanto de encontrar Pra outra noite de aventura Fui eu que fiz amor por brincadeira Tentei me apaixonando Meu amor, eu me lembro a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade Com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas, loucuras Em meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Estou numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Estou numa ligação urbana Vem correndo me encontrar Oh, 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 me convido me encontrar Oh, 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 que estou louco pra te amar Brasilian Boss, Albino Filsas ou Alô, amor, tô te ligando de um orelhão Dá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto te falar Depois das seis, tô te esperando no mesmo lugar Mas eu preciso tanto te encontrar Na outra noite de abertura Fui eu que fiz amor com brincadeira E acabei me apaixonando E o amor eu me rendo a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade Seu jeito de fazer paixão Diz Você fez maravilhas, loucura Em meu coração Oh, um beijo pra você Não posso demorar Estou numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Oh, um beijo pra você Não posso demorar Não posso demorar Estou numa ligação urbana Ficou vindo me encontrar Oh, um beijo pra você Ficou vindo me encontrar Oh, um beijo pra você Estou louco pra te amar Oh, como é gostoso Ao beijo Um abraço aí pra essa galera linda Da Itacoan FM Toda essa família maravilhosa Valeu Jaiuto Esse é o Jaiuto Miranda Que nós conhecemos Cunha Oliveira Todos vocês, gente Um abraço Eu sou massinha Nunca soube recitar poesia Não sei palavra de amor Não sou sedutor Não sei fingir não poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro Eu te dei Só quero teu amor Mas nada Você precisa entender O que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Na noite sozinho É o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Na noite sozinho É o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer I am, I am Brasil, é o teu nome que eu chamo Maravilhosa E o teu nome que eu chamo Palavra, ou mais Palavra, ou mais Palavra, ou menos Que o olhar Meu coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar como sábio da arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Faria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender o que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Na noite sozinho esse é o nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Na noite sozinho esse é o nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo, te amo demais Oh baby Arrocha galera ali Sigo Opa Todo mundo arrochando Uma gatinha selvagem Roubou meu coração no mal E através do seu carinho Conquistou minha paixão Ficamos agarradinho Com o clima do no ar Naquele chamego bom Como o Brasil Diz galera Faz o setinho que ela gosta Arrocha, arrocha, arrocha Vem se amegando que chegou a hora Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Vai do setinho que ela gosta Arrocha, arrocha, arrocha Vem se amegando que chegou a hora Arrocha, arrocha, arrocha Não fique tão sozinha Procure rock o seu pará E entre no clima quente Com o Brasil Com o Brasil Diz galera E arrocha Faz o setinho Que ela gosta Arrocha, arrocha, arrocha Vem se amegando Que chegou a hora Arrocha, arrocha, arrocha Faz o setinho Que ela gosta Arrocha, arrocha, arrocha Vem se amegando Que chegou a hora Arrocha, arrocha Arrocha Segundo! Essa é a pedida, viu, gente? Mais um sucesso do Brasilian Boy Desde o tempo de criança, amor Que seus pais me perguntavam Se eu gostava de você Mas o tempo foi passado Nosso amor sempre aumentando E eu gostava de você Sem seus pais se faz saber Eles não entendem Nem vão compreender Que o amor é importante Pra mim e você Tudo está tão lindo Porém iniciado Mas seus pais não querem O nosso noivado À tarde estou num parque À noite no cinema Domingo de manhã Onde é que estamos? Estou em Ipanema Brasília é voz Brasília é voz Susa Um abraço pra Sandra E toda essa galera maravilhosa Que tá começando Valeu gente Alô, posso falar Não tem ninguém com você Se ele estiver por lá Não tem ninguém com você Se ele estiver por ali de campo Foi engano Só liguei pra te dizer O que você O que você fez comigo O que você fez comigo Me deixou fazer Maluco de amor Alucinado Alucinado Completamente apaixonado Vem me ver Você fez amor Você fez amor Como ninguém fez comigo Me mostrou Segura pela primeira vez Como virgem Como virgem Locado pela primeira vez Como virgem Como virgem Como virgem Alô, posso falar Alô, posso falar Não tem ninguém com você Se ele estiver por ali de campo Foi engano Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou fazer Me deixou fazer Maluco de amor Alucinado Alucinado Completamente apaixonado Vem me ver Alô, posso falar Alô, posso falar Não tem ninguém com você Se ele estiver por ali de campo Foi engano Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou fazer Maluco de amor Alucinado Completamente apaixonado Vem me ver Você fez amor Como ninguém fez comigo Me prestou um paraíso E depois me abandonou Você fez amor E também me alucinado Sou menino apaixonado E seguindo em duas mãos Brasília eu bode Como virgem Tocado pela primeira vez Como virgem Como virgem Tocado pela primeira vez Como virgem Como virgem Como virgem Sucesso Um beijo de você Eu quero dar Saudade Presa no meu coração E um mundo louco Alucinado Muita dor de apaixonado Por você Muita dor de apaixonado Muita dor de apaixonado Muita dor de apaixonado Então diga que valeu O nosso amor Valeu demais Pena Ficou pra trás Gosto do tempo Gosto do tempo que eu te conheço Mas você brigou comigo Gosto do tempo que eu te conheço Mas você brigou comigo Minha flor bonita Minha linda flor Minha flor bonita, minha linda flor Um beijo em você eu quero dar Saudades brindas no meu coração E um ano louco, alucinado Muito doido e apaixonado por você Brasil é bom E penequice amor Não possa masticar E penequice amor Não vai poder se eternizar Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Fui lindo Ficou pra trás Beleza? Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Que pena Ficou pra trás É? Quase um tempo que eu te conheço Mas você brigou comigo Quase um tempo que eu te conheço Mas você brigou comigo Minha flor bonita Minha linda flor Minha flor bonita Minha linda flor Beleza? Brasil é bom Brasil é bom É só Você ser Daqui a pouquinho com vocês Eberto Eberto Rakan O Interfex Segura galera Beleza? Essa galera linda Nós vamos fazer aqui mais duas com vocês E logo logo vem Eberto Rakan Nildo Vamos esquentar mais um pouquinho Pra galera Arrochar melhor Vamos ver? Segura gente boa Opa Opa Chuzazo 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 Bonita Que vai que vem E que fica Essa lavada De uma denda Doura Bonita Bonita Que vai que vem Doura Bonita Que vai que vem Doura Bonita Bonita Que vai que vem E o Tá na pele Tá na cor Vem, meu bem Eu preciso de você No som dessa lambada Com você toda suada Eu vou morrer de prazer Vem dançar comigo Você é meu bem-querer No som dessa lambada Com você toda suada Eu vou morrer de prazer Essa lambada de marina toda bonita Bonita que vai ter bem Essa lambada de marina toda bonita Bonita que vai ter bem Essa lambada de marina toda bonita Bonita que vai ter bem A rocha galera Essa lambada de marina toda bonita Bonita que vai ter bem Mais um sucesso O Brasil não pode Pra todos vocês Itapuã Itapuã O Brasil não pode A rocha galera Bonita que vai ter bem Vem gritar Essa lambada de marina toda bonita Que vai ter bem Essa lambada de marina toda bonita Segura galera Essa lambada de marina toda bonita O Brasil não pode Bomita que vai ter bem É Que vai ter bem Que vai ter bem E aí Essa lambada de marina toda bonita Um abraço aí pra essa galera, toda a família Itapuã FM, gente Todos vocês que estão presentes, obrigado Desculpando aí pelas pequenas falhas Segura mais um aninho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto